Saudações, terráqueos! Sejam bem-vindos à disciplina de Astronomia. Na aula de hoje, vamos estudar os movimentos celestes, vamos fazer um reconhecimento do céu e compreender alguns aspectos importantes para fazermos observações astronômicas, mesmo que elas sejam feitas a olho nu. Se você observar o céu estrelado noturno, verá que com o passar do tempo as estrelas se movimentam. Mas não é isso, na verdade, que acontece. É a Terra que está fazendo o movimento de rotação e, da nossa perspectiva, parece que as estrelas se movimentam. Esse movimento acontece de uma maneira integral. É como se todas as estrelas se movimentassem ao mesmo tempo e a distância entre elas não muda. Para observar a movimentação de um satélite artificial, bastam alguns minutos observando e você já verá a diferença da trajetória das estrelas e do satélite. Entretanto, para um planeta, às vezes demoram horas ou até dias para que essa mudança seja perceptível. Mas pode ser que você esteja observando o céu e não tenha horas ou dias para saber se é um planeta ou uma estrela do corpo que você está observando. Nesse caso, observe fixamente aquele ponto. Se ele cintilar, ou seja, se parecer que há alguma pulsação, provavelmente isso é uma estrela. Esse efeito é chamado de cintilação e é o que faz com que nós tenhamos a sensação de que as estrelas têm pontas. Isso acontece porque a distância que a luz das estrelas percorre até chegar à Terra é muito grande. Quando essa luz chega até a atmosfera, existem diferentes camadas de gases com diferentes densidades, o que faz com que a luz seja desviada. Então, a luz que nós enxergamos é algo difuso, não é algo pontual. E assim nós enxergamos as pontas das estrelas. Outra coisa que nós precisamos saber para fazer observações astronômicas é nos localizar no céu. Se eu digo para você, olhe para a região sul e encontrará a constelação do Cruzeiro do Sul. Você precisa saber aonde fica essa região sul. Para isso, precisamos nos localizar com os pontos cardeais. Para entender melhor essa ideia, vamos lá fora e vamos ver qual é a posição do Sol agora e qual é a sua trajetória aparente no céu. Você já reparou em que região o Sol nasce próximo da sua casa? Essa é a região leste. E aonde o Sol se põe, na região oposta, é a região oeste. Se você estiver numa região em que não saiba aonde o Sol nasceu ou aonde o Sol vai se pôr e precisa saber quais são os pontos cardeais, basta você olhar para o Sol por alguns instantes e cerca de uma ou duas horas depois olhar novamente. O Sol terá se movimentado e então ele terá mostrado para você qual é a trajetória que ele vai percorrer no céu na direção de leste a oeste. Podemos fazer um exercício para aprender quais são os pontos cardeais. Estenda o seu braço direito na região leste, na região onde o Sol nasce. Estenda o seu braço esquerdo na região onde o Sol se põe, a região oeste. Você estará de frente para a região norte e de costas para a região sul. Entre o leste e o norte teremos o nordeste, entre o oeste e o norte teremos o noroeste, entre o sul e o oeste teremos o sudoeste e entre o leste e o sul teremos o sudeste. Entretanto, é importante que nós entendamos que o Sol não nasce todos os dias no ponto cardeal leste e se põe no ponto cardeal oeste. Ele nasce na região leste e se põe na região oeste. Ele só nasce e se põe exatamente nesses pontos cardeais nos dois dias de equinócio do ano. Equinócio é o dia em que temos 12 horas de dia e 12 horas de noite, que é a entrada da primavera e a entrada do outono. Nos outros dias o Sol nasce mais à esquerda ou mais à direita do ponto cardeal leste e se põe mais à esquerda ou mais à direita do ponto cardeal oeste. Dependendo dessa região em que ele nasce ou se põe, vamos ter as estações do ano. As estações do ano não ocorrem devido à aproximação ou afastamento entre a Terra e o Sol. Sabemos que a Terra gira em torno do Sol em um período de aproximadamente um ano num movimento que chamamos de translação. Entretanto, se isso desse origem às estações do ano, teríamos verão no planeta todo quando a Terra e o Sol estivessem próximos e teríamos inverno no planeta todo quando eles estivessem mais afastados. O que causa as estações do ano é uma angulação que a Terra tem com relação ao seu eixo de rotação de aproximadamente 23 graus. Observem essa figura. Nela podemos ver a Terra girando em torno do céu durante os 12 meses. A Terra gira em um plano chamado plano celeste e reparem que ela está levemente inclinada do seu eixo de rotação. Essa inclinação é de 23,7 graus. Repare a parte direita da figura. Na parte direita, onde está o solstício de verão, é solstício de verão apenas no hemisfério sul. Repare que a região sul é a que mais recebe luz. Portanto, é inverno no hemisfério norte. Agora, olhe no meio da figura onde diz equinócio de outono. Conforme passou-se o tempo, depois do verão, temos o outono, que é o dia em que o sol incide por igual, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Depois do outono, temos o solstício de inverno, que seria o dia em que temos menos quantidade de luz e maior quantidade de noite. Depois disso, temos novamente o equinócio de primavera, que é o outro dia do ano em que o sol incide por igual, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Repare, olhando essa imagem, que de fato é a Terra que gira em torno do sol e não o contrário. Então, o movimento aparente que imaginamos ser do sol nascendo no leste e se pondo no oeste, na verdade, é a Terra rotacionando no sentido oposto, de oeste para leste, nos dando a impressão de que, na verdade, é o sol que está se movendo. Esse movimento ocorre também durante a noite. O que parece que são as estrelas se movimentando, na verdade, é a Terra girando de oeste para leste. Agora que nós já sabemos diferenciar planetas, estrelas, satélites, já sabemos os pontos cardeais, agora é importante que nós saibamos quais são as coordenadas celestes. Por exemplo, quando alguém lhe diz Ah, vai até a minha casa, aqui está o endereço, você coloca isso no GPS, o GPS te dá um par de coordenadas, uma latitude e uma longitude. Não é diferente na astronomia, mas no lugar de latitude e longitude nós utilizamos ascensão reta e declinação. Para estabelecer esse sistema, então fazemos uma projeção das latitudes, das longitudes e dos polos terrestres para o céu. Imagine, então, como se fosse uma casquinha cheia de estrelas incrustadas. Então, agora, temos o polo sul para fora da Terra, o polo norte para fora também, e as ascensões retas e as declinações. Então, conforme vocês podem ver nessa figura, temos aqui o planeta Terra, o planeta Terra tem um equador, nós fazemos a projeção desse equador para o equador celeste, a projeção dos polos, como eu já havia dito, e agora, olha esse sujeito que está ali no hemisfério sul. Se nós projetarmos esse sujeito em um determinado plano, vamos ver que ele vai ter um equador celeste inclinado e poderá enxergar o polo sul celeste, porque ele está inclinado na Terra de modo a estar muito próximo desse polo sul. Essa imagem que vocês estão vendo agora é uma foto que foi tirada durante 24 horas no polo sul. Então, esses riscos inclinados que vocês observam são, na verdade, estrelas que passam por um movimento aparente durante 24 horas. Ou seja, é a Terra que está rotacionando, mas visto da Terra, parece que as estrelas que se moveram. Um sistema de coordenadas muito utilizado na astronomia é o sistema equatorial. Nesse sistema, a partir de um ponto gama é medida a ascensão reta que ocupa o lugar da longitude e medida a declinação que ocupa o lugar da latitude para o caso terrestre. Conforme a figura, vocês podem ver que desde o polo norte até o ponto em questão, até o astro, medimos o meridiano do astro. Bom, mas afinal, o que é esse ponto gama? O ponto gama é a intersecção entre o plano do Equador Celeste e a eclíptica. Eclíptica é uma linha fictícia que seria a trajetória que o Sol percorre durante o ano visto da Terra. Na intersecção desses dois pontos, chamamos, então, o ponto gama ou ponto vernal que marca o equinócio de primavera, o início da primavera. Agora que já estudamos sistemas de coordenadas, outra coisa importante para fazermos observações astronômicas é compreender o que são as constelações. As constelações são grupos aparentes de estrela e o céu é dividido em 88 constelações. Visto da Terra, parece que elas estão no mesmo plano, mas pode ser que elas estejam muito distantes umas das outras. As constelações mais conhecidas são as 12 constelações do Zodíaco, que dão origem ao que nós chamamos de signos. Conforme vemos na figura, a Terra gira em torno do Sol e em torno da Terra existem esses conjuntos de estrelas. Conforme passam seus meses, algumas dessas constelações ficam mais visíveis no céu. As constelações do Zodíaco nascem na região leste, exatamente na mesma linha da eclíptica em que o Sol nasce. Portanto, se você observar ao anoitecer a região leste, verá as constelações do Zodíaco nascendo. Se você ficar observando por muito tempo, verá 11 dessas constelações e uma delas não poderá ver porque o Sol está nascendo na frente dela. É isso que significa dizer que você é de um signo, por exemplo, de Sagitário? Significa que no mês em que você nasceu, o Sol estava ocultando essa constelação. Conforme essa figura, podemos ver que uma pessoa que, por exemplo, nasceu em 21 de julho, será do signo de Câncer ou próximo do signo de Gêmeos ou do signo de Leão. O que acontece é que quando essas constelações foram estabelecidas conforme essas datas, as estrelas estavam em posições diferentes, pois isso foi definido há cerca de 4 mil anos atrás. Desde esse tempo, o Sistema Solar se movimentou, a Galáxia se movimentou, assim como essas outras estrelas. Então, pode ser que a constelação que estava ocultada pelo Sol em julho ou em agosto, hoje já esteja deslocada para algum outro mês. É importante frisar que agora, durante o dia, as constelações estão nascendo conforme passa o tempo na região leste. Nós só não podemos enxergar as estrelas agora porque devido à nossa atmosfera, a luz do Sol se espalha e provoca essa cor azulada que nós vemos no céu. Se nós não tivéssemos a atmosfera, agora estaríamos vendo as estrelas da mesma forma. Isso quer dizer, então, que as estrelas não aparecem só à noite, elas estão aparecendo agora. Só nós não conseguimos enxergá-las. Agora, que já sabemos reconhecer estrelas, planetas, satélites, já sabemos os pontos cardeais, já sabemos os sistemas de coordenadas também, agora o que falta é fazer observação. Para isso, é importante que você conheça as ferramentas que a astronomia trabalha. Então, procure na internet por cartas celestes, que são mapas do céu, para te ajudar. Ou então, baixe um aplicativo, um software computacional, como o Estelário, que são simuladores do céu. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido, espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. e qualquer coisa, entre em contato. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri